Hoje vamos estar salvando o mundo galera, é isso mesmo, vamos plantar várias plantas e assim melhorar o ambiente Dessa forma a gente vai ficar rico também, né, a gente precisa daquele famoso dinheirinho Mas antes eu preciso aqui ó, clique para digar, ok, a gente tá dando aquela cavada aqui pra gente conseguir plantar a nossa semente E assim crescendo a semente vai ter a nossa árvore, e essa árvore vai tá dando sementes para a gente Calma aí, agora a gente tem que segurar pra plantar, beleza, tô plantando ali com a pá Será que a semente vai junto ou vou ter que clicar com a semente depois? É, a semente já foi, ok, e agora eu tenho que continuar pressionando pra ela ficar crescendo Eita, calma, eu não preciso, ok, eu não preciso tá clicando, eu tava ali sem querer, né Ou, tá crescendo bem rápido Aqui vai ser onde a gente vai tá vendendo as sementes que cresceram a árvore nesse motoqueiro, ok Agora a gente pode tá comprando sementes nesse local, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma semente que eu posso tá comprando Obviamente eu posso, vou comprar aqui semente de azeitona, ok, depois vou comprar essa aqui, nice A gente pode tá melhorando a nossa mochila e a nossa pá também, então eu vou direto melhorar a pá, já que, né Eu quero plantar bem mais rápido Pronto, 150, vou botar essa aqui de 800, não tem como Mano, eu perdi minha casa, onde que fica minha casa? Meu Deus, tem uma árvore de pizza ali, o cara saiu Aqui, essa aqui é minha casa, não tem planta nenhuma Olha as sementes aqui no chão, coisa linda Agora a gente vai poder cavar, cava aí Mano, como que cava aqui? Aqui, coisa linda Olha, essa aqui tá botando dois em dois Aí sim, cara, bem mais rápido Agora a gente vai segurar, tá bem mais rápido do que a outra pá Então vai facilitar aqui o nosso cavamento e colocar a planta Agora a gente tem mais uma pra tá colocando Vamos Eu tô fazendo tudo aleatório, né, não tô nem colocando em ordem qual vai ficar em qual lugar Eu deveria ter parado pra pensar nisso Mas é, fazer o que? No próximo slot a gente coloca Olha, eu só tenho 7 de 10 Vou botar pra vender, mano, onde que vende mesmo? Ah, nesse motoqueiro aqui Nossa, ele não me deu quase nada, tô triste Ok, vamos comprar umas plantas melhores Porque assim ela vai tá dando mais dinheiro pra gente Vamos aproveitar e pegar uma mochila nova também Porque, né, 7 de 10 a gente vai ficar Ih, ok Tô triste agora O maior mochilão Tá batendo no meu boné Agora eu vou tentar fazer mais bonito Eu vou botar aqui no cantinho Pronto Aí agora eu vou botar outra aqui nesse canto Vai ser linha de 3 Pronto, agora sim Vamos pegar as sementes que tão nesse canto aqui Óbvio Uh, da hora, da hora Cara, o que que é isso aqui? É uva? Mas isso aqui tá parecendo uva Mas tá parecendo um peixe É um peixe uva Não faz o menor sentido Pronto, vamos botar aqui pra vender Consegui 395 É, a gente ainda tá meio pobre Eu tenho que ficar comprando mais dessa aqui? 450 não Comprar dessa aqui Bom, eu acho que é a mesma que essa Então vamos tacar aqui Ó, o plantinho tá meio mais rápido Pronto Tá aí agora Vamos só esperar nascer pra tá colocando as sementes Ó Agora aqui só tá pegando pouca semente Agora eu tô vendo que tem uns títulos Que a gente pode estar ganhando Conforme a gente vai plantando, né? Eu não sei qual título que a gente tá Pô, como que vem isso aí? Podia aparecer aqui, né? Em cima Ah Meu Deus, tem uma árvore de pizza Renderizei um código aqui Chamado LAZAR, galera Me deu 20k de moedas Então É, a gente pode estar comprando mais aqui Qual que eu vou estar comprando? Eu vou comprar Vou ficar comprando aqui Deixa eu ver aqui 1k Vou comprar mais 2k Vou ficar nessa aqui, ó Vou dar um time nessa Porque essa aqui eu consigo comprar várias Pronto, agora sim Assim eu vou continuar fazendo bastante dinheiro Então isso vai estar ajudando bastante a gente, né? Agora eu vou ficar plantando Apesar que eu quero comprar uma pá maior Tô animado pra ver como que vai ser essas árvores Que a gente vai estar colocando aqui A 800 Bom Assim que eu gosto A próxima Opa Ok Bora ver como que tá essa pá aqui, ó Ela é a mesma coisa Vai 2 em 2 Será que... Ah, tá Pra plantar bem mais rápido Olha isso Nossa Ok Ela é realmente rápida Pronto Agora só falta uma de cada agora Se eu não me engano Essa aqui foi a que eu comprei mais repetida Então vamos plantar tudo aqui Depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar Eu já podia ter deixado o terreno preparado Faz tempo, né, galera? Eu posso deixar ele aqui, ó Preparadinho Pra quando a gente chegar só plantar Bem mole Elas tão demorando um pouco pra tá crescendo Olha só Meu Deus Falta 2 minutos pra cada Essa aqui falta pouco, né? Falta segundos Vai ser bem da hora Essa aqui é bem bonitinha Esse verde aí com branco ficou da hora Essa rosa aqui também vai ficar bem da hora Vai ficar bem bonita Ih, caraca Essa aqui é diferente Parece uma árvore de alien, né? Que doideira Olha só como que as árvores ficaram, galera É bem bonito Essa aqui é uma árvore de mel Pelo visto, né? Essa aqui é de osso De cachorro Cara, que doideira é essa? Ok Por exemplo, a gente vai ter vários E várias árvores Estranhas Muito estranhas Eu consigo ficar rodando aqui Por muito Só tá me dando uma leve agonia As árvores serem Diferentes, sabe? Eu queria cada slot da mesma Vou tentar fazer da mesma Desse jeito aqui, galera Dessa árvore Dogwoods Já que custa 2k de custo Parece ser interessante Vou tá colocando ela aqui no meio Que a gente já vai saber Qual que vai ser Que a gente vai colocar em todas Eu acho que vai ser essa de osso Essa árvore aqui O que que é isso aqui, cara? É uma árvore daqueles negócios de champanhe Da bica que tampa Um negócio doido Olha como que ficou, galera Só vale flor de osso Beleza? Flor não, né? Árvore de osso Olha aí, árvore rosa de osso Agora a gente pode estar liberando Uma próxima área Que custa 300 apenas Então vamos comprar isso aqui, né? Olha lá Pronto, compramos Pior que eu vou ter que escavar, né? Eu tô com uma preguiça Vou comprar uma pá melhor E uma mochila Pior que eu quero comprar uma árvore aqui De 5k Pronto Só pra gente estar liberando a próxima Mochilinha Vamos comprar uma aqui, ó 1.500 E a pá A pá deve estar mais cara Aqui tá 5k Meu Deus do céu A próxima é 25k É, o negócio tá ficando complicado aqui Se pode comprar até uma mochila melhor Pronto Assim a gente vê menos aqui vender Eu acho que esse 2 em 2 vai ficar pra sempre, galera Deixa eu ver aqui Ok? Pelo menos agora eu consigo dar aquela segurada E vai um pano, ó É Melhor do que ficar clicando Eu vou vender 250 Olha só Quanto de dinheiro 31 Ah, moleque Eu vou comprar aqui Planta 10k Eita, mano 14k É, a próxima não vou conseguir Que é 20k Eu acho que eu vou plantar essa de 20k pra sempre depois Fazer aquela Mesma coisa que a gente fez com a rosa Ó, vou deixar aqui Que agora eu tô plantando Todas Bora Apesar que eu acho que eu só comprei duas, né? É, isso mesmo Só comprei duas Vou comprar aquela de 20k E a gente vai fazer ela Como se fosse a outra de 2 Que a gente fez, tá? Vamos deixar ela aí fluindo Faz a mesma coisa, ó 3, 3, 3, 3, 3 em todas Ó, se liga Nasceu aqui, cara Uma Cara, parece um negócio de fogo de artifício Ou sei lá O outro parece um pirulito É bem estranho essas árvores aqui Confesso Eu não esperava um negócio de fogo aqui Do nada Olha, uma coisa que eu parei pra perceber Que a gente só consegue plantar aquelas árvores rosas, né? Que é aquele negócio de custo-benefício Só tá dando rosa E a gente tem uma árvore de siri, cara Na verdade, de caranguejo Absurdo, né? Mano, caranguejo tá me dando semente Parada doida, ó E o pior é que eu já plantei várias, né? Eu acabei de ganhar um emblema de 50 árvores plantadas O negócio aqui tá complicado Eu tenho que ficar passando aqui no meio Ficar coletando essas sementes E não para Eu tô tentando pegar mais sementes e caranguejo, né? Já que a gente consegue mais dinheiro com elas Cada semente é 100 Então a gente consegue comprar mais Só que demora muito pra tá enchendo Pô, eu tô curioso Vou comprar uma outra slot Tá, até que não é tanto assim, né? 2.500 Até que barato A gente consegue tá comprando vários slots O problema é as árvores mesmo Ok, lá tá só fazendo full árvore de pizza Deixa eu pegar aqui Eu vou ver o que eu posso tá fazendo Eu vou vender Nossa, não era certinho, né? O pior é que agora tá demorando muito E o próximo é só com 35 de dinheiro Isso aí que tá difícil Vamos comprar uma dessas de 35 Porque eu acho que tá demorando muito pra trazer dinheiro E a gente é uma árvore de maçã de açúcar Ok Nome interessante Eu acho que ela é branca Pronto, vamos plantar aqui Vai ser diferentona Olha como que ela vai crescendo Nossa, mano Ela é um cubo Que da hora Pô, vai ver ela crescendo muito, top Eita, mano Ih, já cresceu? Tá preula Muito rápido Eu tô olhando aqui, galera Algumas coisas E tô vendo que o tempo É algo tenso nessa parte Se liguem só Aqui a gente tem um tempo de 45 segundos Pra gente tá ganhando a semente Essa aqui é 5 segundos É um tempo totalmente absurdo, tá? Meio que são 9 vezes a mais do tempo que a gente tem na outra, cara E a gente ganha 100 Então eu acho que a gente ganha bem mais na árvore de caranguejo Do que na árvore de maple de açúcar, galera Então comprar essa árvore aqui de maple Não vai tá ajudando muita gente, não Eu vou tá comprando a próxima Vai, 75 Essa aqui deve tá ajudando bem mais do que a outra Erros de cálculo Que árvore é essa aqui que tá nascendo? Acho que é do Siri, né? Acho que eu comprei sem querer Mas beleza Vamos tá comprando essa aqui agora, galera Como que vai ser o crescimento dela? Uh, demorado? Ó, ó Agora vai, agora vai Doom Uh, parece que demorou agora Que isso? Ué Nossa, mano Parece um floco de neve Meu Deus, um minuto Vamos sair coletando tudo aqui Pra gente ganhar dinheiro do Siri Vai, 4 segundos Será que vai ser o máximo dela já? Uou Foi o máximo Que isso, mano? É uma pera com bigode? Doidira Ah, bem bonita, cara É dessa fase de brancas Eu gosto Gostei, gostei Só que eu não lembro o tempo dela Aí, nasceu já Coisa linda Agora que eu percebi Que realmente As chamas fazem luz Ou será que isso é bom Pra as plantas fazerem mais? Sei lá Tem alguma coisa a ver com fotossíntese? Não sei Não anda, não anda, não anda Ah Sempre na hora que eu tô indo Ó, não queria falar nada não Mas tá ficando bonito, hein? Só não dá pra figer A nossa árvore branca Ai Gostei muito dela Olha lá que bonita Pô, muito bonitinha Tchau 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 Tchau